E aí piazada, olha só, acabou de chegar aí mais uma encomenda do AliExpress da China, uma carretilha e para minha felicidade mais uma vez eu não fui taxado nos 15 reais que todo mundo diz que está sendo, é a terceira encomenda que eu trago de lá e até agora nenhuma foi taxada, vamos abrir para ver como é que é o negócio aí, vamos lá então vamos abrir, vamos abrir junto aí para ver o que que veio aí, o produto diz que é bom, vamos ter que testar agora para realmente ver se aprova, aí ó, PCFAN torrente, 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 bem embaladão, as especificações, vamos ver aqui dentro, aí abre já, show, o produto é bom, legal ó, o monoplo aqui de, vai virar bem, bem duro, bem resistente, legal da torrente que ela tem aqui ó, que tu abre e fecha aí para lubrificar ela, mais o manual, legal, olha que legal, um adesivozinho aí da PCFAN, ah gente, gostei, show the ball, legal ó, mais uma importação da China aí, paguei 139 reais no AliExpress e não tive os 15 reais da taxação, vale a pena, cara, tem que trazer de fora né, e pelos comentários que eu vi é uma, uma carretilha boa, o peso dela não é das mais leves, mas a qualidade eu acho que compensa, valeu, gurizada, mais um produto aí que, que chegou, tem mais coisa para vir, vamos ver se a gente vai ser taxado naquelas, mas até agora eu dei sorte, agora quando a gente botar um brinquedinho novo na água, aí vocês vão ver o vídeo, tá, abraço, acompanhe o canal, curta nossos vídeos, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, que a partir agora de janeiro vai ter vídeo bem legal aí para vocês, tá bom, valeu!